Depois de 24 horas desaparecido, uma adolescente de 13 anos, a Taimelin, Eduarda Ferreira, voltou para casa. Olha o momento que a gente mostra o encontro da família com essa jovem. O retorno aconteceu, hoje o Tiago Valentim colocou isso no balanço geral, exibiu a foto dessa menina e a equipe da Record TV estava lá na casa da família gravando uma entrevista quando então flagrou o adolescente voltando para os braços da mãe. Olha a emoção que a gente mostra, por que essa menina saiu, gente? Os pais ficam desesperados. É a imagem com exclusividade que a gente traz aqui na nossa Record TV e aí o encontro da mãe é com essa filha. Põe a reportagem no ar. Um reencontro emocionante. Quem voltou para os braços da família foi a adolescente Taimelin Eduarda Ferreira, de 13 anos. Ainda um pouco debilitada, familiares a levaram para dentro de casa. Alívio de todos, inclusive da mãe. E emoção até da nossa equipe, que flagrou o reencontro. Dona Angelita, como é que foi esse momento agora? Ver a filha da senhora chegando em casa. Nossa, só tenho a agradecer a Deus, a todo mundo que divulgou, a vocês, porque só Deus sabe o que eu passei essa noite. Não foi nada fácil, nada. Você pegar informação, não conseguir achar informação errada, mas é como ter tido ela de novo. Essa é a verdade. Nasceu de novo para mim. Nossa equipe tinha acabado de gravar com a família dessa adolescente, que mora aqui na Avenida Teotônio Vilela, no Parque Vicente Leporaz, também Jardim Pinheiros, na região norte de Franca. E quando saímos da casa, a Cleusa, que estava em um comércio aqui em frente, ela gritou a nossa equipe, chamou a nossa atenção. Por quê, Cleusa? O que você viu? É porque a gente estava assistindo o Balanço Geral e viu o passo que tinha que passar da reportagem que vocês estavam gravando com a família, que ela estava desaparecida. A gente tinha visto no Facebook, os parentes, todo mundo caçando. A gente conhece ela e a gente viu ela descendo e vocês já estavam subindo e a gente avisou que ela estava descendo. Aí foi que a gente chamou vocês para ver que ela estava chegando na casa dela. Vocês sabiam da história, então, do desaparecimento? Sabiam já pelo Facebook. A gente conhece a família dela, todo mundo aqui. A gente é vizinho, então a gente conhece ela. E na hora que viram na Record, viram o nosso carro passando, imediatamente já chamaram a nossa atenção. A gente viu passando, que vocês tinham acabado de passar com a família ali, que ela estava desaparecida também. Aí nisso, vocês estavam subindo e ela já estava descendo. Aí a gente viu que ela estava descendo, foi que a gente avisou que ela estava descendo para vocês. Te mostrei essa imagem do reencontro. Você é mãe? Sou. Você é mãe. Como é que foi para você ver essa cena desse reencontro da família, essa cena que eu te mostrei, dela voltando para os braços da mãe, para os braços da família? Ah, eu vi de longe ali da esquina e vi a cena também no vídeo. Nossa, é muito emocionante. É maravilhoso, né? Ainda bem que ela voltou, né? Graças a Deus. Uma história com um final feliz. Graças a Deus, né? Para a família, para ela, né? Graças a Deus. Taemelin ficou desaparecida por quase 24 horas. Os pais são separados. Ela mora com a mãe e tinha ido na casa do pai. Uma câmera flagrou a menina no meio do caminho. Assim que voltou para a casa da mãe, ficou alguns minutos e saiu novamente, sem levar nada. Desapareceu. A família havia registrado o boletim de ocorrência online e agora vai tentar entender o que aconteceu com Taemelin. A hora que ela chegou, vocês abraçaram, agradeceram a Deus para ela ter retornado. E ali, o que ela disse para vocês? Que estava com medo de vir embora, que estava com saudade de casa, que não sabia o porquê que tinha ido embora, que talvez ninguém gostava dela, mas não tem o porquê, não tem essa razão. Foi alguma coisa da cabeça dela? Ou às vezes alguém conversou com ela por rede social, internet, algum amigo? Sim, cabeça dela. Cabeça, autoestima baixa. E nem parece, porque está sempre no Instagram, mas nem sempre foto quer dizer alguma coisa. Nem sempre. E a situação dela? Ela falou, se comeu, ela está machucada? Como é que ela está fisicamente? Ela está com fome. Vou fazer agora alguma coisa para ela comer já. A gente já está providenciando e tudo mais. A gente agradece, eu em nome da família inteira, a gente agradece imensamente todo mundo que compartilhou, todo mundo que divulgou, ajudou muito, bastante, porque só Deus sabe o sufoco que a gente estava passando. Foi um dia, mas foi um dia, parece que foi anos. Parece que está difícil. Agora a gente vai sentar, vai conversar com ela. Ela está com a roupa rasgada, parece que está com a mesma roupa que saiu, que a gente viu naquela imagem, né? Aquele print de uma câmera de segurança quando ela foi na casa do pai e voltou. E agora vocês vão investigar, saber o que aconteceu e também ver se ela precisa de um tratamento, um atendimento médico. Sim, é o que eu vou fazer agora, correr atrás, ver realmente o que está acontecendo, com a cabeça, com o físico, com tudo. Então, nós vamos divulgar a reportagem, vamos mostrar esse lado positivo que a gente divulgou e que agora a família está feliz que ela voltou para casa. Pode ser? Pode ser, pode sim. Pode ir devagar. Difícil, né gente? A gente está vivendo num mundo que essa tecnologia às vezes tira a gente da razão, tira a gente do prumo, né? Vai saber o que passou na cabecinha dela aí, mas com calma, a família está certa. Conversa, vê, vê o que a menina está sentindo. Às vezes as pessoas têm uma impressão, né? E a gente não consegue sentir, né? Você não consegue entender outra pessoa, não transparece, mas pelo menos está de volta, né? Agora o tempo vai colocar coisa no seu devido lugar.